Acompanhando as Olimpíadas, que maravilhoso o Brasil, né? Isso é porque os atletas todos têm que fazer três vezes mais do trabalho de um atleta, porque a gente sabe a história e a luta desses maravilhosos que orgulham a gente. Então meu beijo aqui a todos os atletas, estou muito feliz. Brasil, acabei de fazer um exercício e também minha luta aqui para eu chegar na Olimpíada. Será que eu vou para Los Angeles? Acho que eu vou para Los Angeles. Só que eu vou assistir. Eu não vou competir. Mas eu estou com pernas de quem vai competir. Vamos competir? Mas maravilha, hein? E a gente fica logo com vontade. Ô minha filha, boa tarde. Vai aparecer você, você se importa? Não tem nada não, não tem nada não. Você achou que eu estava maluca, né? Conversando sozinha? Não, achei que você estava conversando com alguém. Mas eu estou conversando com milhões.